Pela terceira vez consecutiva, a Prefeitura de Santos renovou o contrato de locação do imóvel onde hoje funciona o PS da Zona Leste, localizado na Aparecida. O contrato será de um ano, a metade do período dos dois contratos anteriores. Ao todo, os valores somados equivalem a cinco anos de locação e ultrapassarão R$ 1.540.000. O valor somado entre a locação e reforma ultrapassará R$ 1,8 milhões. O montante equivale a metade que o governo federal já repassou para a Prefeitura para a execução da obra, licitada inicialmente em R$ 5,6 milhões. A previsão da Prefeitura é que até outubro o prédio esteja pronto e a ocupação ocorra até o início de 2020. No local, homens atuam no reboco da obra, mas o ritmo é lento, segundo vizinhos à edificação. Do lado externo, a calçada está com mosaicos soltos, colocando em risco os pedestres. A falta de abrigo de ônibus também prejudica os passageiros. Uma cadeira colocada por um comerciante é a alternativa para enfrentar o calor ou chuva. Já as lixeiras instaladas em frente à obra estão cheias da água da chuva, sendo focos para o mosquito da dengue. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL